As novas pinturas aqui na cidade de São Paulo, bacana, bonito, ficou muito da hora, cara O pessoal colocou até um letreirozinho ali, tipo para os Brasil Fast Bem bacana mesmo Usando a móvel, né Ar-condicionadão, bacana o evento aqui, galera Olha o da Transwolf ali, ó Pirueiros, Blues Brasil Fast, bacana Portal do ônibus Os caras fizeram um esquema muito bacana aqui, cara Tem várias, aqui praticamente é das peruazinhas, né Tem a Transunião, Alibus, da Move, Transwolf Olha aqui a Transunião, essa aqui é da garagem lá da Tiburcio de Souza, né E aí, beleza? E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? A satisfação foi minha, é minha na verdade, né Quer aparecer no canal aí, dá um salve aí pra galera Salve, galera Gabriel Valeu, Gabriel Obrigado, hein Moveboos Transunião Transwolf Bacana esse aqui, esse aqui é bonitão Esse aqui Diferenciado esse aqui Deixa eu dar uma olhada mais nos detalhes desse carro aqui, ó Porque a roda do bichão tá linda, hein Os caras deram um trato nas rodas Obviamente, né É da Maxibus, ó Maxibus Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar Que a gente pode entrar, pode invadir, pode gravar Pode ficar à vontade Esse aqui é da Maxibus, ó Tem uma câmera no painel Tem câmera em todo lugar do carro aqui também Muito bacana Muito legal E aí, fiote? Eu sigo o seu canal Eu vi você jogando o Proton Blues Você gostou? Você jogando o Proton Blues? Fala o teu nome, eu tô gravando aqui Fala o seu nome, hein Marcelo Marcelo? Aí sim, quantos anos, Marcelo? Eu conto, a gente tá gravando Tudo bem, eu tô gravando aqui Vocês vão tudo aparecer no canal, hein Fala o nome de vocês aí Marcelo É Marcelo Matheus Luan Alves Tem canal, tem canal? Como é o nome da sua mãe? Tânia Tem canal, ou tem canal também? Quer divulgar? Só assiste, só assiste, né Só assiste, né Estão gostando aí do evento aí, cara Tá bacana, né Você tá torcendo pra não chover, né Que tá com a cara de chuva aí Realmente Beleza, galera Satisfação, viu Valeu, obrigadão Valeu Olha o busão da Mercedes, cara Lindão Aqui a parte B4 O pessoal teve o cuidado até de colocar o letreiro assim Especificando, né A empresa, o evento Portal do ônibus O pessoal tem o cuidado também de colocar, ó Os negocinhos aqui, ó Veículo autorizado Portal do ônibus Aqui, ó Pra quem não sabe as especificações, ó Model 2017 A empresa, a carroceria Meu, bacana Esse aqui tem até Wi-Fi, ó Vamos ver aqui Deixa eu invadir um pouquinho aqui Qual que pite aqui Olha que bacana Olha que legal Painelzão de madeira E aí, fio, beleza? Ô Tranquilo? Cara, que bacana aqui, hein Oi? Segue o seu canal lá Segue o meu canal lá? Sim Valeu Obrigadão, cara Olha as miniaturazinhas aqui Que bacana Muito bacana as miniaturas Que é um calendário Eu acredito que eles ganham, né Porque eu vim nos outros carros aqui também Fala teu nome, hein Guilherme Guilherme Quantos anos, Guilherme? 14 Quer tirar foto? Vamos lá Vamos tirar foto, hein, Guilherme Olha a câmera frontal aí, ó Aí sim Valeu, meu querido Nada Muito bacana Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhada aqui Meus, cara Deixaram o carro impecávelzinho Pra poder trazer aqui Pra BBF, né Pô, cara Eu fico até meio sem jeito aí Porque a galera fica reconhecendo e tal Fico bastante Lusongeado aí Eu vou partir pra área dos Intermunicipais É, por interestaduais também Só que acontece Como eu sou da área do Do urbano Então eu prefiro Ficar um pouquinho mais nessa parte aqui Entendeu? Dar uma atenção mais especial Na área que eu trabalho Mas é claro que no Vou dar um pulo ali nos rodoviários Muito bacana Eu tô tentando calcular aqui O tamanho do 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 trabalho que eles tiveram pra Colar As coisas em cada ônibus aqui Organizar a chegada deles, né Busão da Itapemirim Também aqui Muito bacana Meu, olha só Esse aqui A pintura dele, cara Ó, belga do trecho, cara Veículo autorizado Esse aqui, ó Quem não sabe já tá escrito aqui O Apache Vipim Do Scar O Mercedes-Benz O F1519 Muito bacana mesmo E aí, meu querido Tudo bem? Passando um Pretinho Nas rodas aqui Pra dar aquela caprichada Bacana Rodona cromada Isso eu não posso negar Que os perueiros, né A galera que trabalha com Empresa Tipo perua, né Que não tem mais Não tem mais É... Como é que fala? Não tem mais Cooperativa, né Tudo empresa Mas a galera que tem carro Particular nas empresas Normalmente eles tem um cuidado E um zelo Diferenciado, né O rapaz tá cuidando ali Passando o pretinho Nas rodas, então Isso é bom Porque A galera que vem conhecer aqui Vê um veículo Bem cuidado Desse jeito aqui Então Cresce um pouco, ó Mano, o pessoal Teve até um cuidado De colocar a plaquinha Aqui do lado, ó Teve até um cuidado Aqui, ó Bruce Brasil Fresh Empresa Acredito que aqui Seja a 19ª edição Dia 1 do 12 B Que deve ser Bus Fest Brasil Sei lá Bus Eu acredito Seja isso, né Não tenho certeza Bacana Muito da hora mesmo Belgas do trecho Chufé Pioeus Eu amo Um por amor Dois por dinheiro Tá, agora que eu entendi E esse carro aqui Antigão aqui, ó Ó, tô colocar aqui A especificação desse aqui Que tem uns carros aqui Que eu não Tem uns carros aqui Que eu não entendo não Que eu não manjo não, hein Meu, o legal de olhar Esses busão aqui É que eles carregam histórias, né Esses carros Tem tudo uma história Eu já dirigi desse aqui Na, 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 na Tive o prazer de dirigir Na Na Vipol, né E aí, jovem Beleza? Se esses carros pudessem falar Cada um ia trazer uma história Diferente aqui, né Muito bacana, cara Muito legal A galera Que tem uns carros meio Antigos desses aqui O que que eles fazem? Eles Eu vou dizer Dar uma restaurada, né Mas eles dão uma caprichadinha Entendeu? Dá uma caprichadinha Pra poder Trazer pro evento, né Busão da aviação Osasco Bonitão Pintura do carro, né Muito top mesmo Aqui, ó É um Vip SC4 Mercedes-Benz F17-24 Vamos dar uma olhada aqui Mais de pertinho Desse carro aqui Vê um pouquinho Vamos dizer que Não veio de longe Fica aqui do lado Eu que vim de longe, né A aviação Osasco Gostei da pintura dele Poxa, confortávelzão Muito bacana E aí, piloto Posso firmar esse painel aí? Pode Da hora, né Caraca, os caras tiveram cuidado Mesmo em tudo aqui, cara Não, fica de boa aí Eu vou sentar aí, não Carro novinho Carro novinho Bem cuidado Muito bacana Galera, tudo filmando aí, ó Tudo busólogo, né Todos busólogos da vida aí Aí, aí Aí sim Aí é vida Olha o busão aqui, ó Milênio Olha isso Da Anhanguera Aqui A aviação Osasco Tá começando a garoar Infelizmente, mas Eu não vou parar de gravar, não Vou me tocar pra dentro do carro desse aqui Vou pular de carro em carro até Gravar o máximo possível pra vocês aqui Putz, que merda Tá chovendo Tá de boa Tem até o veículo da polícia militar ali, mano Muito top, hein Vou filmar o painel desse carro aqui Opa Muito bacana Caraca, legal Digital Olha aqui Com a traca aqui, ó Muito bacana mesmo Isso Não quis atrapalhar, né Nem gravei ali no No volantezinho Muito bacana mesmo Ação Miracatiba Carro novo Novo, né Esse evento é importante Porque a galera A galera Dos Das empresas de ônibus Traz os veículos novos Pra expor aqui Esse aqui é zerado Não tem nem placa A aviação Miracatiba Ar-condicionado Esse aqui é Entre município, né Entre municipal Muito bacana Muito bacana mesmo Deixa eu filmar aqui por dentro Aqui na parte da frente Cara, vocês não estão entendendo O carro tá com cheiro de novo Novo, 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 novo Tá num plástico aqui Tá traca 125 Só rodou pra fazer testes, né Painelzão bacana Lindão, cara Com todas as miniaturas Tem até umas miniaturas aqui Que a galera trouxe aqui Deixando os carros aqui Muito top Bacana mesmo Ó, eu apertei aqui Tem uma câmera Zona ali Cara, tem até um blusãozinho rosa ali Acredito que é do mês de outubro, né Muito legal Muito bacana Eu vi um blusão colorido ali Eu vou cair pra lá Eu vou ver ali Quero filmar aquele blusão Que tá brilhando ali Ali, ó Esse aqui chamou atenção Aqui hoje, viu Nós temos até uma carroceria aqui, ó Pra vocês que Querem ver aqui o cru Do ônibus É isso aqui, ó O cru mesmo é isso aqui, ó Começa aqui A montagem Quero que vocês adivinhem aqui Esse chassi aqui, ó Eu falei carroceria Mas é chassi, pô É, quero que vocês adivinhem Tudo zerado, ó Caramba, vocês já devem ter visto Da Coca Fabricante aqui, né Muito bacana Aqui você consegue ter todos os detalhes De cada componente aqui Muito detalhadamente Se você consegue ver o detalhe de cada componente, ó Tamanho desse motor aqui, cara Tamanho do tanque do Do blusão aqui Agora eu não sei se você Eu não sei se isso aqui é propriamente pro ônibus Ou pro Pra um caminhão eu não entendo, né Quem entende mesmo é quem é blusólogo Eu não entendo Por isso que eu nem me considero muito Blusólogo por causa disso Mas tem muita coisa pra mostrar aqui Vou filmar esse blusão natalino aqui, ó Consórcio Transnoroeste Busão natalino Eu tô filmando um pedaço de cada coisa Depois eu vou filmar especificadamente cada detalhe aqui Como é que eles fazem pra colocar aqui, ó Eles passam Eles passam Fita Pra grudar E de noite dá um efeito top, hein De dia você consegue ver os detalhes Como foi feito, né Que é com fita Mas de noite, meu irmão Isso aqui fica lindo demais Olha o ronco desse motor, ó Muito bom Muito top mesmo Vamos ver por dentro Se tem alguma diferença Algum detalhe Eu ia ver, né Mas fecharam a porta Mas por dentro Fecharam a minha cara Mas por dentro dá pra ver Que não tem nenhum detalhe, não Não tem nada de diferente por dentro Tem uns ônibus Que na natalino Que por dentro também O pessoal incrementa, né Coloca algumas coisas É da mesma empresa aqui, ó É um 100 E outro com detalhe Muito da hora Aqui nós temos outro prefixo também da empresa Um pouco menor Muito top Olha esse carro antigão também aqui, ó É lá de São Caetano do Sul, ó Será que roda ainda esse carro? Bom, eu acredito que sim Eu já vi uns em São Paulo aqui também Esse também aqui é show Da Pirajussara aqui, ó Nós temos um do lado da Pirajussara Intervia, né E o outro da Urubukugá, né A Anhanguera Esse barulho é gostoso demais, cara Esse barulho é gostoso demais, cara O Campeone aí, ó Ah, esse aqui Marcopolo G7 Esse aqui eu tenho vontade de um dia dirigir, viu Esse eu tenho vontade de um dia Dar uma pilotada bem da hora, hein Vou até sentar aqui pra matar um pouco a Olha como é bom Olha que top, hein Aqui você tem um Vários comandos do veículo Panelzão aqui, ó Com todas as informações Muito hora Detalhezão aqui, ó Automático Muito top, mano Muito top mesmo É Conforme o tempo vai passando, né A qualidade dos carros também vai ficando muito top, né Marcopolo G7 Estou dando uma panorâmica pra vocês aqui De geral do evento, né Depois eu vou filmar Detalhadamente Alguns Alguns carros, né Esse aqui é lá perto de casa Da radial, hein Vamos buscar Eu vi ele lá na parte Eu vi ele lá perto dos mundinhos Aí sim, faz tempo ou não? Ah, faz uns 15 minutinhos Ah, então tá bom Vamos comprar ele lá Vamos por aí lá Beleza, ele traz a ordem Vou dar ordem por aí Deixa eu ver Vamos pro outro lado de cá Também Que ali também tem um Tem uns busões bem mais antigos Lá na frente Deixa eu ver E aí Obrigado.